Olá, meninas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo de looks reais aqui do canal. Pra você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Por aqui você vai conferir todos os looks que eu usei durante essa semana. Eu trago também pra vocês muitas inspirações, ideias de looks. Inclusive, nós estamos na temporada de looks de inverno, Dia dos Namorados. Então, acompanhe no canal que tá saindo muitos vídeos com muitos looks legais pra vocês se inspirarem agora, essa semana que tá entrando pra vocês, né? Dia dos Namorados. Já soltei um vídeo semana passada pra vocês tirarem algumas ideias. Essa semana, se eu não me engano, amanhã, hoje é domingo pra vocês, amanhã, segunda-feira, provavelmente vai sair mais um vídeo de looks de inverno. Então, teremos mais lookinhos aí pra vocês se inspirarem pro Dia dos Namorados, enfim, pra quem for viajar. É muito conteúdo, gente. Gente, temos provador atualizado também das principais fast fashion. Cupom de desconto, deixo tudo aqui no box de descrição. Vlog pra vocês conhecerem um pouco mais da minha vida, combinado? E é isso, meninas. Bora pro que interessa. Quer falar um pouquinho sobre o meu look do dia. Bom, gente, hoje é segunda-feira. Eu errei totalmente no look porque eu achei que ia fazer muito frio. A minha casa é muito gelada. Então, hoje à noite eu fui fazer provador. Coloquei uma roupa como se eu estivesse indo pro Alasca, praticamente. Saí na rua, tava 26 graus, eu passei o maior calor. Eu coloquei, gente. Mas fica aí como sugestão de look. Coloquei esse blazer cropped da Renner, que eu tô apaixonada por ele. É uma peça linda, gente. É um casaqueto que dá diferença no look. Acho que deixa ele mais estiloso e romântico ao mesmo tempo, tá? Ele é em ponto roma... Em ponto roma, não. Ele é como se fosse um tweed. Eu achei ele maravilhoso. Peguei ele no número 40, tá? Vou deixar o link dele aqui pra vocês. E na parte de cima também, na parte de baixo, aliás, coloquei esse tricôzinho preto e branco. Que pra mim tem sido um curinguinha na hora de compor os meus looks. Uma porque esse tricô, ele é super macio, super gostoso e super quentinho. E outra que ele combi... Consigo fazer várias combinações com ele. Na parte de baixo, aquela minha calça preta, que eu sempre falo pra vocês. Que é uma calça que a gente tem que ter no guarda-roupa. Porque ela é versátil. Ela veste bem. E super confortável. Minha calça flare de ponto roma. Ela é cintura alta. Super confortável. Principalmente pra quem trabalha o dia inteiro sentada. Ou pra quem se movimenta também. Ou pra quem quer sair. Porque eu uso essa calça pra basicamente tudo. Eu peguei ela no tamanho M, tá, gente? E nos pés, eu tô com a minha botinha da Fit. Que é a minha bota do momento, né? Principalmente pra fazer provador. Eu comprei essa bota justamente pra usar com essas calças flares. Eu gosto do efeito do bico fino que dá na calça, no look. Fora que bico fino ajuda a alongar a silhueta, né, gente? De bolsinha, coloquei essa bolsinha cinza aqui da Renner. Linda também, pra dar um tchananãs no look. E de acessórios, estou com um colar de correntaria. Esse aqui meu é o antigo da Zara. E esse aqui, ó, formato de gotinha. Não lembro onde eu comprei, tá, gente? Mas não é na loja que eu costumo comprar. Mas eu sei que tá super famoso na internet. Eu vejo muitas lojinhas que vendem semem joia vendendo esse mesmo brinco. E esse foi o meu look do dia, gente. Lembrando que o link de todas as peças, tudo que tiver disponível, eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês. Combinado? É isso, meninas. Amanhã eu volto com mais looks. Olá, gente! Hoje é quarta-feira. De última hora, eu decidi com o meu marido de descer pra Mogi das Cruzes pra fazer provador, pra gravar alguns takes de vídeo pra vocês. Amanhã é o penúltimo dia, né, da promoção de 15% de Dia dos Namorados. Então, eu queria adiantar alguns conteúdos, gravar aí alguns takes, algumas peças, algumas novidades pra vocês. E pra dar tempo de postar amanhã. Então, a gente acabou correndo lá pro shopping. Depois fomos jantar fora. Fomos numa pizzaria maravilhosa. Gravei vlog, né? Estou gravando vlog essa semana. Então, vai aparecer pra vocês. Bom, gente, o look hoje foi bem improviso. Fiz uma base preta, coloquei essa calça flare. Ela foi a mesma que eu usei, acho que na segunda-feira, né, pra fazer provador, inclusive. Coloquei uma golinha alta porque tá frio. Tava, agora, são mais ou menos 11 horas da noite. Tá 14 graus. Pra mim é frio. Coloquei esse casaco aqui de xadrez por cima. E eu achei que ficou um look incrível, gente. Uma base preta e um casaco bonito por cima. E os acessórios certos. O seu look fica espetacular. Nos pés, eu tô com a minha botinha da Dafit, que eu não tiro mais ela dos pés. Principalmente, gente, pra usar com calça. Essa bota é maravilhosa. O salto dela é pequeno. É confortável. É grosso. Tem o bico fino que eu adoro, que eu já comentei com vocês. Que eu acho que deixa mais elegante no look. Quero pedir desculpas por essa zona aqui. Isso aqui, gente, é roupa que eu preciso gravar vídeo de comprinhas. Então, vou ver se eu tiro amanhã. Se eu já gravo amanhã à noite. E posto ainda essa semana o vídeo pra vocês. E isso aqui embaixo é caixa de recebidos, tá? E é isso, meninas. Amanhã, quinta-feira, eu volto com mais lookinho pra vocês. Ah, sexta-feira eu tenho um compromisso à noite. Tenho um bota fora de uma amiga minha, de um casal de amigos. Então, vai ter look legal, confortável e estiloso pra vocês. Combinado? É isso. Até amanhã. E hoje é quarta-feira por aqui, gente. Mais um dia de outono. Mais um dia geladinho. Eu acabei de voltar da academia. Já tomei um banho. Coloquei aqui essa calça de moletom, que ela é maravilhosa. Eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Eu acho que eu mostrei a marrom, que é dessa cor aqui. Eu comprei a off-white. Chegou no final da semana passada. Já coloquei ela pra jogo, junto com o tricôzinho por baixo. E por cima, eu joguei essa puffer aqui, gente. Que ela é maravilhosa. É da Renner, tá? Tanto a puffer quanto a calça. Ela é super quentinha. Pra quem trabalha em casa, assim, que nem eu, em home office. É perfeita. Porque ela te dá muita mobilidade. E pra quem trabalha na rua, também. Porque além dela ser levinha, ela esquenta muito. Então, pra usar, às vezes, por baixo de casaco, é uma ótima pedida. Pra não ficar colocando várias camadas. Coloca essa aqui, ó. E tá tudo certo. Eu amei. Nos pés, eu coloquei meu tênis branco, o Nike Air Force. E é isso. Ai, eu nem coloquei colarzinho de correntaria. O meu normal, assim, tipo, pra sair, sei lá. Até pra ficar em casa mesmo. Colocaria um colar de correntaria aqui, bem bonitinho. Pra dar um tchananã. Mas, é isso. Mais um dia por aqui, gente. Hoje é sexta-feira. Se eu contar pra vocês que horas são, vocês não vão acreditar. São três e quinze da manhã. Eu acabei de chegar em casa. Estávamos num jantar na casa de um casal de amigos. E tava tão gostoso que a gente acabou ficando, ficando conversando. Bom, enfim, chegamos agora. Bom, gente. O look escolhido pra hoje. Hoje não foi um dia que fez tanto frio, tá? Então, deu pra colocar só um tricôzinho e um blazer por cima. Segurou super. Essa calça, gente. Acho que é a terceira vez nessa semana que eu estou usando ela. Porque ela é maravilhosa. Super confortável. Usei muito essa semana. O melhor é que, assim, ela esquenta. Não é aquela calça que você fica com frio. Nem nada. Eu amo. Não vou ficar falando muito dela, porque eu já falei nos looks anteriores. E essa calça é maravilhosa. Blazer que eu tô usando. Blazer xadrez da Renner. Esse tricôzinho é aquele tricôzinho que eu comprei na Renner recentemente. Nessa cor de Fendi que tá incrível. Coloquei os acessórios aqui, ó, douradinho, colar de correntaria, brinquinho de gota que dá o diferencial. A bolsa. Tô usando essa bolsa aqui nesse tom de cinza também pra fazer todo um mood ali no cinza, com marrom. E fica tudo muito harmônico. E é isso, gente. A botinha aquela minha da Dafite. E amanhã é sábado. Amanhã eu volto com mais look pra vocês. Bom dia, meninas. E hoje é sábado. Bom dia não, boa tarde. Hoje é sábado, segundo final de semana de junho. Hoje já deu uma esquentadinha. Eu tô com essa bomber aqui pra mostrar o look pra vocês completo. Que eu saí logo cedo pra fazer unha, enfim. E tô morrendo de calor. Eu, aqui em casa mesmo, tô sem a bomber. Mas o look que eu usei hoje, gente, esse é o primeiro look. Mais tarde vou numa kermesse com meu marido. Então vou trocar totalmente de look. Coloquei essa calça aqui da Renner, que é aquela calça de crepezinho. Linda, gente. Ela vem com esse cintinho. Ah, é uma graça essa calça. Eu gosto bastante dela. Coloquei uma regatinha por baixo, caneladinha. Essa regatinha é da C&A, tá, gente? Vou deixar o link dela pra vocês. E joguei essa bomber por cima. Eu gostei de fazer esses tons clarinhos em cima. Achei que ficou chique. Chique. Essa bomber, ela é do AliExpress. Mas tem uma linda na Renner também, gente. Em suede. Que, assim, eu acho que é mais bonita. Mas essa aqui também, ela tem a sua beleza. Eu vou deixar as duas opções aqui pra vocês. Vale super a pena. Eu tenho essa e tenho a marrom. Que é um tom de marronzinho mais claro. Que é linda também. Até ficaria bem legal nesse look. Mas é isso. Nos pés, eu tô com o meu Nike Air Force. O branquinho. E de bolsa. Tô com essa bolsa aqui, que também é do AliExpress. Resolvi fazer um mood aí, off-white. Com esse tom de marsala, né? Esse tom de vinho. Que é um tom tão bonito. Que tá tão em alta. E é isso, meninas. Daqui a pouco, eu volto pra mostrar pra vocês o meu lookinho. Parte 2. E esse é o meu segundo look do sábado, gente. Inclusive, eu vou aproveitar esse lookinho aqui pra colocar no vídeo de looks de inverno que vai sair essa semana. Porque tá incrível e eu quero deixar ele guardadinho pra vocês usarem aí esse ano como inspiração. O ano que vem. Enfim, quando vocês quiserem, tá lá bonitinho, copiladinho nos looks de inverno. Eu amei, de verdade. Coloquei essa saia aqui, Cherry. Ela é da Renner, tá, gente? O look, basicamente... Não, não é todo da Renner. Sainha transpassada da Renner. Não vai ter link dela, tá, gente? Mas se tiver algo parecido no site, até mesmo da C&A, eu deixo aqui pra vocês. Essa jaquitinha aqui, bomber, é da Renner. Ela é num suede. Coisa mais linda. Amei a composição. Na parte de baixo, coloquei um tricôzinho. Esse meu tricô aqui, nessa cor, ela é da C&A, tá? Mas, assim, é super fácil de encontrar em todos os lugares. Bolsinha da Zara. Coloquei uma meia calça da calzedônia, uma fio 20. Não tá tão frio lá fora, tá? Então, por isso que eu optei por uma jaquetinha mais curtinha. Agora deve estar uns 19 graus. Tá frio? Tá frio. Mas, essa semana, acho que no dia da pizzaria, eu achei que tava super frio. Saí com um casacão. Não tava tão frio assim. A minha sorte é que o casaco que eu usei não é tão pesadão. Então, eu consegui ficar tranquilamente. Nos pés, coloquei essa bota aqui. Botinha novíssima. Spoiler aí do vídeo de comprinhas. É a minha bota da Usa Chus. Comprei nesse tom de café. E eu amei. Simplesmente amei essa composição. Estou apaixonada por esse lookinho. O que vocês acharam? Por favor, comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Porque eu realmente amei. Bom, gente. O link de todas as peças, tudo que tiver disponível, eu deixo aqui no box de descrição pra vocês. Combinado? Então, é isso, meninas. Agora, vou pra festa. Vou filmar pra vocês. Tô fazendo vlog. Então, me acompanhem que essa semana sai um vlog aí da minha semana. Olá, meninas. E hoje é domingo, gente. Deu uma super esquentada. Coloquei aqui um croppedzinho pra jogo. Hoje eu vou ficar em casa, tá, gente? Só vou resolver uns negocinhos na rua. Vou dar uma saídinha, assim, mais coisa básica. Vou ficar com esse look mesmo. Coloquei esse croppedzinho aqui, porque realmente tá 27 graus. Tá uma delícia de tarde. Na parte de baixo, coloquei a minha calça. Essa calça eu usei, acho que na quarta-feira. Terça ou quarta-feira. Que é a minha calça de moletom flaneladinha da Renner. Que ela é maravilhosa. E eu super indico pra vocês. Pra quem tá atrás de uma calça pantalona. De moletom flaneladinha. Quentinha. Essa é perfeita. Nos pés, coloquei tênis. E esse é o look, gente. Desculpa que eu tô ofegante. Que eu subi correndo as escadas. Mas é isso. Queria agradecer a vocês por mais uma semana comigo. Muito obrigada mesmo de coração. Ah! E eu quero dar dois recados pra vocês. Primeiro, gente. Me sigam no meu Instagram. Desapego Suelen Sato. Eu tô postando vários lookinhos ali. Que eu tô desapegando. Num preço muito bom. Então, me sigam por lá. Já tá ativo. Eu tenho várias entregas que eu vou fazer essa semana. Vou despachar pelos correios. Então, aproveitem que a primeira leva dos correios sai na terça ou na quarta-feira. Combinado? Outro recadinho. A Renner está com 20% de desconto em todo site e aplicativo em compras acima de R$249,00. Então, aproveitem pra comprar lookinhos de inverno. Pra quem quer comprar, investir em casaco. Enfim. A hora é agora. Tá? Compre com sabedoria. Pesquisem bem. Veja o que vocês realmente precisam. E usem o meu cupom de desconto, tá? Esse cupom só valida em qualquer link meu da Renner. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Combinado? E é isso, meninas. Um beijo enorme no coração de vocês. E que vocês tenham uma ótima semana. Um beijão.